No Kizomba de hoje, vamos falar sobre fé, sobre preconceito e sobre amor. Um amor todo especial. Você acha que um triângulo amoroso pode dar certo? Eu vou falar de um que deu. O triângulo amoroso do Juarez, do Júlio e da Luiz. Legenda por Sônia Ruberti 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 E teremos mais uma personagem importantíssima dessa história, mas primeiro vamos saber do Júlio e do Juarez, que são casados. Como se conheciam? A gente se conheceu num carnaval de 2011, aqui em Canoas. E como é que foi? Como é que se viram? Como é que foi a primeira montagem? Eu estava desfilando numa escola de samba no Pidubaio e aí a gente se conheceu, a gente se viu e aí no outro dia... Eu fui atrás de mim? É, eu fui atrás de mim, aí na festa da campeã, que foi a escola que eu desfilei e aí ele conversou comigo e a gente está até hoje aí juntos. E você já era de religião, Júlio? Sim, eu me criei dentro da religião, né? Através da minha tia carnal, a mãe Carlinha de Oxum, né? Depois, na fase já da adolescência, foi onde eu entrei para o Eli, lá para o Pai Pedro. E tudo? E aí, quando eu casei com o Juarez, eu vinha do Pai Pedro, olhava, olhava pela janela... Fiquei na janela, né? Fiquei na janela um bom tempo, fiquei na janela uns dois anos. É como o pai fala, todo mundo começa lá no Eli pela janela. E aí eu decidi, sabe, que a religião para mim foi uma coisa muito mágica, sabe, me acolheu muito, muito, muito. E quando eu vi a religião, eu me encantei. E antes de 2011, tu tinha algum contato com a religião? Eu só conhecia Umbanda e Guimbanda, né? Mas a nação... Frequentava ou tinha obrigação? Sim, sim, frequentava, sim, mas nunca fiz obrigação deles, assim. Mas a nação foi? A nação foi que me acolheu, né? Foi a religião que... foi aquela roupa que tu veste e tu te sente bem. Foi ali que eu me encontrei. E esse enlace de vocês, tu já sabia que era de olhar? Não, não, eu sempre quis ser Diogun. Porque na Umbanda, né, eu me incorporava com o Umbanda. E eu sempre disse, não, eu sou Diogun, Diogun. E aí quando eu fui no Pai Pedro, eu até falei pra ele, pelo amor de Deus, Pai Pedro, olha bem esse curso. Eu sou Diogun. Ele disse, não, tu é Diogun. Diogun encontrou o Iá e deu um belo casamento, né? Deu e juntou, né? Tá certo. Vendo alguns vídeos, inclusive, do Pai Pedro, né, que é um grande apoiador do nosso programa, o Pai Pedro Diogun, eu ouvi ele falar uma frase que me marcou muito, que foi durante um casamento que ele realizou, que foi que a vida não é feita só de doce, né, também é feita de amargo. E simbolizou isso com o Mel e o Epô. Nós fazemos a gente entender, né? Sim. Neste doce do amor de vocês, a gente encontrou em algum momento amargo do preconceito? Sim. Eu tenho certeza. A gente sempre encontra, né? Não tem como... Com certeza, sim. Vocês podem relatar algum acontecimento ou alguma coisa que acontecia assim incomodava vocês? Olha, eu vi o preconceito em questão quando a gente foi a Doutor Luiz. Aí eu vi o preconceito. Foi bem forte. Com certas assistentes sociais do abrigo, aí eu vi um pouco de preconceito. Aí eu vi que existia realmente preconceito. Sobre eu e Juarez como casados, não. Eu nunca tive um preconceito assim, nunca tive... e nunca um preconceito, sabe? Então foi bem... eu e ele é bem tranquilo nosso relacionamento. A gente nunca passou por alguma coisa que nos deixasse assim magoados. Mas em questão da Luísa, sim. Falar antes da Luísa, né? Que é um episódio que nós vamos contar daqui a pouco, que na verdade é a grande protagonista deste programa. Mas vamos falar um pouco mais de vocês. Juarez, dentro da religião, desde pequeno assim, o que que tu viu que mudou daquilo que tu conheceu, mesmo tu sendo novo, né? Já é uma trajetória grande. O que que tu viu assim que muito se cultuava, ou se tinha muito respeito por alguma coisa naquela época em que tu começou e que não se tem mais agora? Assim, isso até eu converso bastante com o Júlio, porque o Júlio tem uns 5 anos, né? Na nação. Então, ele é novo, né? Tem muito ainda pela frente. E eu acredito que, assim, não é que tenha mudado. Eu acredito que evoluiu muita coisa, né? Muita coisa. E o que eu fico um pouco chateado é que, às vezes, as coisas mais importantes, assim, vão se perdendo com o tempo e com a evolução, né? Então, eu tenho, fui criado dentro da religião e a questão é que a nova, o batuque, né? A religião, ela é simples, né? A gente se arruma, a gente se enfeita, a gente quer dar o melhor pro santo, né? Isso é o particular de cada um. Só que eu acho que o que tá aqui dentro, o que é feito aqui dentro, tem que se manter, entende? Não importa se tu bota uma flor bonita ou se tu bota uma toalha melhor. Mas eu acho que o que importa mesmo é não perder a essência, sabe? E isso eu tô vendo, até comento que eu digo que eu me ouvo bastante, né? Eu tô sempre, não reclamando, mas eu me chateio bastante. A gente vai em muitas, a gente vai em muitos batucos e muitas casas, né? E, nesse caso, eu me chateio um pouco. Mas, por um lado, também, quanto mais pessoas conhecerem a religião, mas eu acho que lá eu sinto falta, lá de trás, de muita coisa. Porque não tem mais olho, né? Tá certo. Juli, dentro desses cinco anos que tu já tá aí nessa trajetória religiosa, o que mais te encantou? Olha, o que me encantou na religião foi tu sentir a energia realmente do santo. E tu tá, às vezes, num batuc simples, tu tá numa rota e tu vê aquele santo ali, bem simplesinho. E quando tu vai tomar um axé com ele, tu sente a energia do santo. Isso me encantou muito, sabe? Porque tu consegue ainda sentir a energia do orixá. Isso me encanta na religião. Tá certo. No próximo bloco, aqui do Quesoma, nós vamos falar sobre a Luísa, a protagonista desse programa, que você vai saber que é tão importante pra vida do Juli e do Juarez. É daqui a pouco, depois do comercial. Tchau. 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 como se combater? Acredito que sim. Acredito que isso vem de berço, vem da educação de dentro de casa. Eu acho que está faltando um pouco o pessoal refletir um pouco mais antes de tomar qualquer atitude, conversar. Está faltando, eu acho, uma boa conversa, uma boa reflexão, porque o pessoal está levando muito a sério as coisas, né? Por bobagens, hoje em dia eles estão fazendo horrores aí na rua. Então, está se tornando perigoso até. Então, como eu sempre digo para o Júlio, aqui o Ilê, o Ilê de algum aqui em Canoas é rodeado de igreja evangélica, né? Toda segunda-feira a gente vai botar o bará para a rua, vai para os cruzeiros, a gente sempre encontra eles indo ou voltando, nunca houve nenhuma questão, nenhum problema. Claro, o pessoal nos conhece, me conhece, que eu me criei aqui, mas eu acredito que isso é respeito, né? Eu respeito eles, eles eu estou falando porque se parar que na segunda-feira tu vê muita gente, né? Passa e nunca houve nenhum tipo de problema. Júlio, tu acha que este preconceito, ele acontece 100% por culpa de quem professa ele, pessoas das outras religiões, ou nós temos um pouco de culpa também em praticar alguma coisa de forma errónea que leve a isso? Sim, com certeza a gente tem um pouco de culpa. Porque tem certas coisas que tu olha, que a pessoa leiga, olha na rua e se assusta, né? Ver um serviço arreado num cruzeiro, ninguém entende o que é aquilo ali. E é uma coisa bem assustadora para quem não é da nossa religião. Então, eu acho que a gente tem que cuidar mais isso, né? cuidar do que tu vai fazer. Claro, tem certos serviços que a gente tem que ir para a rua. Mas procurar um lugar mais distante, que não passem tantas pessoas, que não passem tantas crianças, porque isso sim mancha a imagem do Guaduqueiro. Tá certo. E na questão do casamento de vocês, já falamos de preconceito, né? E como é que se cura preconceito? Existe cura? Olha, eu sempre digo assim, ó. As pessoas me dizem, ai, tu sofreu muito preconceito quando tu te assumiu. Eu disse, não, não sofri muito preconceito, porque quando o preconceito veio até mim, eu sempre bati nos peitos, sabe? Eu sempre disse, sou, pago minhas contas e qual é o problema. E aí tu já quebra o preconceito, né? Eles não conseguem levar o preconceito adiante porque tu já monta o muro, né? Na frente deles. Eu acho que é isso. Eu acho que tu tem que ser bem decidido, bem firme no que tu faz e respeitando todo mundo, porque eu acho que ninguém é obrigado a nos aceitar, mas sim respeito. Simplesmente isso. Flores, conta pra mim o que o Júri tem da mãe olhar. Olha, o vento. Ele é muito rápido, é uma ventania só. Sempre brinco ele. Ele sempre acha, às vezes, ele tá sempre com pressa, né? Tá sempre com pressa, mas eu tô com muita rapidez. Eu não sou muito, eu tô mais passo a passo, assim, né? Então, eu falava de guarda um pouco o vento da mãe, né? E fica um pouco mais tranquilo, mais nórdia. É ele. É a característica, né? De olhar mesmo. E o Juarez do Pai Ogão, o que que tem? A característica mais forte do Juarez, por ser filho de Ogum, eu acho que agarra a persistência que ele tem de ser um cara trabalhador, de ser um pai de santo dedicado, de ser um religioso, de me ver muito por ser um religioso. Porque ele tem Deus pequenininho e ele se dedica muito à religião. Isso eu acho muito bonito. E isso eu tiro muito de lição. o Juarez do Pai Ogão. E o Juarez do Pai Ogão vive sem o Juarez do Pai Ogão? O Juarez do Pai Ogão vive sem o Juarez do Pai Ogão? Não, não vive. Tá certo. É um casamento perfeito, mas pra ficar mais perfeito, nós vamos fazer um triângulo amoroso com chapa-nã. Será que vai dar certo? Vai sim. A gente vê depois do próximo comercial. No blog anterior nós falávamos aí de Ogum e Oyaki, um casamento perfeito, né? Sim. Mas de repente chegou um chapa-nã na história desses dois. E aí, deu certo esse triângulo? Deu, deu muito certo. Muito certo mesmo. Então antes de começar a contar, vamos trazer o chapa-nã pra conversa. Vem cá, Luisa. Vem no presente dos orixá-nã, filha. Vamos sentar aqui. É, olha o que é o nome hoje. Essa é a Luisa, gente. Quem é a Luisa? A Luisa é uma criança que veio só pra nos trazer alegria, que a gente não imaginava, que a gente já separa. E quando ela veio, ela só tem alegria, ela veio junto com, eu digo que ela veio junto com o nosso Santos. Foi um presente completo. O nosso Santos, ela chegou primeiro e os nossos Santos logo vieram pra casa. Vocês começaram a construir o Ilê e junto com ele chegou a Luisa, né? A gente começou a construir no final de outubro. E a Luisa nasceu dia 9 de novembro. E ela nasceu pra vocês. Você já sabia onde que iriam adotar aquela criança? Conta um pouquinho como a gente foi. É, a gente não sabia que ia adotar uma criança, né? A gente sempre teve muita vontade, né? Mas como a gente tava fazendo o Ilê e construindo o Ilê, a gente disse, não, primeiro vamos construir o Ilê e vamos trazer o nosso Santos, né? Mas depois pensar em alguma coisa, né? Pensar em completar a nossa família. E aí a Luisa caiu de paraquedas. E aí... E com a chegada da Luisa, o que que mudou na rotina de vocês? Mudou tudo. Muita coisa, gente. Eu trabalho fora, né? Chego, eu chego em casa às perto de 15 horas, só troco de roupa, venho pro Ilê e ela vem de ruído. Então tudo que eu faço aqui, sempre tem alguém pra ajudar, a minha tia sempre tá aqui comigo pra ajudar a auxiliar com ela, mas ela tá sempre com nós, sempre. De manhã com o Júlio e a parte da tarde com nós dois. Quando descobriram que a Luisa era a gente chaparra? Olha, quando eu soube que ela me livre eu sempre disse, tomara que seja de Oxum, porque eu quero tocar pra Oxum na minha casa, eu quero homenagear a Oxum, né? Até quando nós, por causa da nossa bandeira, né? Pela Mãe do Kô. Mas quando o pai Pedro jogou, o Júlio jogou, todo mundo jogou. Entendeu como trocaram? Ela é filha de palha. Ela é filha da palha. Ela é filha da palha. Ela é vermelho e preto. E no que você, e na questão adotar, né? Como foi a recepção dos amigos, da família, enfim, chegar uma criança no meio de vocês aí? Olha, foi muito, eu me surpreendi, sabe? Porque foi uma dedicação de toda a família muito grande. A gente não esperava, sabe? Não só da família carnal, mas da família religiosa também. A família religiosa, nossos irmãos de santos, a minha madrinha, a mãe Isa, o Ricardo, o Ricardo de Ogum. E com isso foi batizada em uma cerimônia linda, que você está vendo algumas imagens aí agora. E lá no Ilê de Oxum e a partir daí já batuqueira também. Sim, sim. A partir do ano que ela sentou o tambor, viu a beleza e tá aqui. Ela adora. Eu não sei que ela faz a função de segunda-feira a minha folga, né? Então eu fico direto aqui no ILE. Ela vem pra cá e ela me acompanha. Eu limpo tudo, organizo, uso axés, as frentes. A tabu livre tá sempre de boa, né? Que ideia. Júlio, uma mensagem pra outros casais gays também que gostariam de ter o presente que vocês tiveram, né? A oportunidade de ter uma filha. Olha, eu digo que é um sonho que tem que ser bem estudado, tem que fazer, tem que ir pelos meios legais. Porque não é fácil o preconceito existe. Mas eu acho que é uma coisa que não tem explicação. Eu acho que é o amor mais puro. Eu acho que todo mundo, todo um casal gay, um casal homoafetivo, tem que ter um filho pra desfrutar desse amor. Que é o amor mais puro que existe, né? É o amor que te transforma, que não tem explicação. É uma coisa que entra na tua vida e te muda completo, né? Com certeza. Como eu sempre digo pro Júlio, foi uma luta. Foi cinco meses até ela vir pra casa sem dormir praticamente. A gente nunca sabia como seria o próximo dia quando a gente ia fazer a visita lá onde ela estava. Cada vez que ia embora era muito difícil, né? Então a gente passou por momentos bem complicados. E de pensar assim, nossa, acho que a gente não vai conseguir. Porque tudo levava a a gente acreditar que não ia conseguir mesmo, né? As pessoas que nos rodeavam, que é as pessoas que vinham até nós, até mesmo pra ajudar ou pra atrapalhar, né? Porque esse meio é complicado, então todos sempre nos deram a negativa, né? Sempre a parte ruim. Mas uma coisa que eu sempre digo pro Júlio e passo aqui no ILEI pros filhos, eu sou difícil de desistir de uma coisa, sabe? Eu vou até onde não tiver como fazer mais nada. Eu vou até o fim. A gente foi até o fim. A gente conseguiu. Hoje a gente tá com a Luísa. Em poucas palavras, Júlio, quem é a Luísa hoje na vida de vocês? A Luísa é a minha razão de viver. É a minha... É a minha vida, assim. Tudo hoje, tudo que eu penso, tudo que eu faço é por ela, né? Ela é tudo que a gente tem. Ela é o presente mais lindo que os orixás nos deram. Essa é a Luísa. Suarez, em algumas poucas palavras também, quais são as principais coisas que vocês vão ensinar pra Luísa? O respeito. Respeitar todos. Eu acho que o respeito é o essencial, assim, pra tudo. Não só a questão dela, de ter dois pais. Não, não é isso. Eu acho que, no geral, eu acho que tá faltando respeito pras pessoas. Refletir, como eu te falei antes ali. Eu acho que são coisas simples que vão se perder com o tempo, né? O pessoal tá tudo muito ligado mais ali pra frente, na evolução de tudo. Não. Eu acho que muita coisa que vem lá de trás, que vem ali pro berço, né? De berço da família, não pode se perder. E isso foi o que foi me passado, foi me ensinado. E eu que vou passar pra ela. Tá certo. Quero agradecer muito vocês por terem nos recebido aqui hoje, por terem nos passado essa lição de vida, essa lição de conhecimento, essa lição de respeito e de amor. Eu acho que não tem palavra melhor que simbolize tudo que aconteceu aqui hoje, tudo que nós ouvimos do que o amor. Que o amor esteja presente na família de vocês sempre. E a gente encerra esse kizomba com imagens da Luiza aqui, na casa dela, na casa de Ogum, Oiá e Chapanã. Tchau! Amém. Amém.